o salve salve galera do youtube pessoal bom dia boa tarde boa noite não sei que hora que você vai tá tendo esse vídeo pessoal vendo esse vídeo pessoal eu tô aqui para mostrar minha indignação gente do pelo aplicativo do facebook gente eu já tá com várias contas que eu faço aqui inclusive tá com vários chip que eu compro também e o facebook tá desativando gente a conta totalmente assim sem precisão olha só vou dar uma demonstração aqui ó aqui em cima que eu vou aplicar ajuda eu vou sair aqui dessa conta vou entrar nota vou mostrar para vocês aqui todas essas contas aqui ó que eu fiz aqui todas essas contas eles pediram o número de telefone eu dei eles pediram para gravar um vídeo da pessoa eu gravei esse vídeo um tipo uma selfie faz uma selfie faz um vídeo e manda pra eles pediram eu mandei mas eu vou entrar nessa conta aqui essa conta aqui ó foi feito um e-mail certinho com o nome da pessoa dado de nascimento tudinho essa daqui também essa também todas elas eles pediram o número de telefone pediram também uma foto um vídeo e foi dado e o que eles fizeram vou apertar aqui sim pra você ver ó ela abre agora ela fechou olha só sua conta foi desativado você não pode usar o facebook porque a sua conta ou ativada nela não segue os nossos padrões de que que essa conta não foi nem usada mal ela foi aberta o facebook já fez isso aqui já desativou ela deixa eu entrar em outra aqui para você ver também que o facebook tá fazendo eu fico indignado com isso aí essa daqui ó essa daqui também ó fechou de novo ó tá pedindo o número de telefone também ó não posso colocar também senão vou ter que comprar o chip do chip daqui da cidade tudinho e não vai dar jeito né essa daqui também gente tô esperando porque eu já mandei também ó vou entrar ó a sacanagem que o facebook faz eu tô indignado com esse aplicativo aí ó eu não sei porque que tem na verdade esse aplicativo aí eu uso porque eu gosto muito dos dos classificados o lx então eu participo muito disso aí eu uso por isso porque senão nem usaria o facebook não faria nem conta mas por isso a plataforma do facebook tá desativando geral sem precisão porque todos esses aplicados todos todos esses todos esses esses coisas aqui tem tem agora tá pedindo até sem agora todos eles têm pessoal é eles pediram o número de um telefone eu dei o número do telefone comprei chip novo coloquei o número do telefone um e-mail tudo certinho foto tudo certinho esse daqui ó porque não deu tempo colocar nem a foto eles já desativaram já ó não sei já eu já também já já formatei o meu celular lá tive um trabalho enorme para poder baixar tantas coisas que eu tinha nele já de novo